E aí galerinha do canal Cedrox, React Cedrox aqui mais uma vez com vocês, hoje com mais um vídeo de reação React super legal pra vocês galera, de novo o canal aí Gustavo Paródias que tem feito cada vídeo galera Então a gente tá hoje com o exorcista que era um macho, Paródia e Dublagem, beleza? Então galera, não esqueça de deixar o seu like no canal, inscreva-se galera e clique aí no sininho da notificação Pra receber o conteúdo do nosso canal aí, beleza? Então, sem mais delongas, vamos pro que interessa assistir mais esse vídeo aí E reagir ao vídeo do Gustavo Paródias, beleza? Então, grande abraço, solta a vinheta! Então show de bola galerinha, vamos assistir mais esse vídeo aí do Gustavo Paródias Vamos reagir e ver o que que vai rolar nesse vídeo então galera Em 3, 2, 1, reagindo! Me inscreva-se no meu canal Cala boca gorelha Cala boca gorelha Siga-me no Facebook Hey, hey, my God Minha filha, que revista é essa, hein? É revista de desenho, mãe Não senhora, isso aqui é proibidão Proibidão Quem foi que te deu isso, Carla? Nunca nem vi Eu vou tacar fogo Mentira, vou guardar aqui pra mim ver depois que você dormir Quem é besta é outra Eita, tá cheio de remeladura nos seus olhos Peraí, tirei Eita, tem mais um pouquinho aqui, deixa eu tirar Pronto Minha filha, as crianças dos dias atuais estão tudo com fogo no rabo Namorando cedo, não sei o quê Ainda bem que a minha filha não é assim, né? Jamais, nunca Se não apanha Repita o que eu ensinei ontem Arruma namorado só daqui 10 anos e olhe lá Você a garante? Eu a garanto, eu Um dia depois Gertrude, os curandeiros chegou A porta já tá abrida, entre Desculpa, demora, deu diarreia Eu quero macho Eu quero homem Tô louca Tá piscando macho que pisca-pisca Que delícia Tá coçando Hoje é sexta Cadê o macho? Estamos bombeiros Tá pegando fogo Eu quero bomba O macho chegou Toma Ai, 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 a minha costa Ai Eu falei macho, não falei vinhado Minha filha Eu sou king Ai, tô pegando Ai, minha chibica Ai, ai, por que que pariu? Pega a cura Alguém me segure Tô louca, eu quero macho, maninha Tô louca e tô gold Oh my god Eu vou aplicar curando e macho nela Eu não quero, eu não quero Vai virar sapatão Eu não quero mulher Eu quero macho Bem na bunda Me solta vinhado Ai, tô passando mal Ai, a minha filha virou kinga A minha filha era moça Eu quero 70 mil likes nesse vídeo Eu já deixei o like E me inscrevi Por que não chamaram o padre Fábio de Melo? Por que? Porque ele é mais bonito Gosta de Xuxa? Xuxa, adoro Chega, me invoco Você gosta da Anitta? Odeio E da Pablu Vittar? Odeio Ei, isso ai é conhaque? É Eu quero um golinho Ai, que gostoso Joga mais Ai, adoro conhaque Ai, galera Beleza, então galera Espero que vocês tenham curtido o vídeo Um grande abraço Não esqueça de deixar o seu like Seu comentário E inscreva-se no canal do Cerex Fui, tchau